O meu spoiler é a próxima música de trabalho, como se diz, a próxima música que a gente vai lançar, que se chama Mulheres à Frente da Tropa, que é uma música que mostra o protagonismo feminino dos últimos anos, as suas conquistas, as suas lutas, as suas vitórias, a dificuldade, a coragem que as mulheres têm. Eu tenho acompanhado muito isso nos ativismos, todos que eu participo, nas manifestações, e essa música é dedicada totalmente às mulheres. Esse disco tem, boa parte dele, no melhor estilo ira, tem faixas mod, tem músicas com pegada punk, pós-punk, mas tem duas, uma que já revelou, que são as surpresas do disco, uma Mulheres à Frente da Tropa, e outra também que tem um charme feminino muito grande, que é Efeito Dominó, que eu comentei agora há pouco. Ela também é meio diferente, porque ela é meio uma chanson francesa, com meio blues, e tem uma participação incrível da Virginie, que é um dos compositores da música, e canta em francês. É legal, porque a gente pretende, inclusive, fazer uma versão diferente, sendo ela uma versão francesa, uma participação em português, vai ficar muito legal. É, se disso tem essa característica, eu acho que será um spoiler meio geral das coisas, tem uma presença feminina muito marcante, mais forte do que todos os iscos que a gente já teve, em vocais, em composições, tem duas músicas minhas com a Silvia Teipo, em parceria de letra, tem uma parceria com a Bárbara Eugênia, tem uma parceria com a Virginie, tem vocalizações de Mulheres à Frente da Tropa, em algumas músicas também, em outras músicas tem coisas lá escondidas, dando um toque legal. Tem três músicas que tem cellos e cordas, e uma é uma cellista, Ana Chamorro, que era a minha amiga de infância, que tá aí tocando. Então tem essa presença legal, é uma artista plástica que tá fazendo a capa, é você que tá filmando a gente, e eu, provavelmente, vai ser uma mulher que vai fazer o nosso release também. É tudo isso aí, mulheres, muito bom. Tá sério. Não vai se entrar, deixe-me insistir, que tudo vai mudar.